É isso aí pessoal, domingo 10 de fevereiro de 2019, estou aqui em Santos, exatamente na avenida Conselheiro Rodrigues Alves, nesta série de bike vlogs que eu chamei de Pelas Ruas de Santos. Aqui temos a estação do VLT, estação Porto, que eu já fiz vários vídeos aqui, inclusive neste mesmo canal, antes e depois da construção do VLT, construção da estação, ali à esquerda temos a garagem dos VLTs, né, ficam aqui, também tem um centro de operações, VLT a linha 1 e liga Santos a São Vicente. Saindo aqui da estação Porto, que fica na esquina das avenidas Conselheiro Rodrigues Alves e Senador Dantas e vai até a Esplanada dos Barreiros. Bom, aqui, vou percorrer um trecho aqui da avenida Conselheiro Rodrigues Alves, aqui temos a parte portuária, a Casa da Criança, que é uma instituição que, uma escola infantil, uma instituição bem, bastante antiga. Temos também ali à frente, esta parte aqui toda de casarões antigos, são casarões ligados ao Porto de Santos, inclusive a administração do Porto de Santos, especialmente nos seus primórdios, né. Então, temos, por exemplo, o Museu do Complexo Cultural do Porto de Santos, há um museu. Temos também ali os escritórios das docas, né. Olha, ali à frente, vocês conseguem perceber, tem um navio de cruzeiro, porque é logo ali o cais. Exatamente, logo ali, o cais está logo ali, justamente perto ali do Concais, que é o terminal portuário, que fica mais adiante. Então, as pessoas vão lá para o terminal e vêm aqui, chegam aqui de ônibus ou vans, que trazem até o navio em si. Mas está ali, ó, ó, aqui temos, então isso aqui é tudo ligado ao Porto de Santos. Aqui os bondes, é, entravam aqui nessa ruazinha. Tanto é que vocês já fizem um vídeo mostrando, vocês conseguem perceber, os restos do trilho, vamos dizer assim, Os trilhos foram retirados e os paralelipípedos foram encaixados, mas dá para perceber os formatos do trilho, das linhas de bonde e do macuco. Vamos continuar aqui nessa curva, olha só. Ali do lado temos, paralelo ali, seria a continuação da avenida Perimetral. Então, está aí, olha lá, o navio que a gente viu ali, né? O navio da MSC, que está aí, a portada no Porto de Santos, neste dia 10 de fevereiro de 2019. É um bonito navio, né? Então, está aí. Aqui temos, ali adiante, o moinho paulis, é pacífico, né? Que mói farinha. Aqui, é, por aqui existiu a lenda do vulcão do macuco, que era um, saiu de um gás expelindo, né? Então, falaram que era o vulcão. Do outro lado aqui, é, antes de haver esse muro, era, eram casas, inclusive existia a Salmaque. Eu já falei, era uma empresa, uma fábrica, vamos dizer assim, um beneficiamento de sal. Justamente, ficaria nesta parte aqui, porque a rua continuava um pouquinho para lá, né? Então, aqui a Salmaque ficava aqui, do lado do moinho pacífico. Aqui já é a rua Almirante Itamandaré. Lembrando que, o bonde 8, os bondes, né, de Santos, o bonde, o trólibus 8, aliás, passava por aqui, agora é o ônibus 8, mas, também tinha um bonde, se não me engano, 5 ou 15, que fazia o ponto final bem ali. Bem ali, talvez um pouquinho mais adiante, mas aqui, justamente, no Canal 4. Essa série que eu quero, estou fazendo aqui, é uma série, é, pelas ruas de Santos. Não tanto pelas ciclovias, mas sim pelas ruas. Eu já fiz vários vídeos, praticamente, em todas as ciclovias aqui de Santos, inclusive essa do Canal 4, se você pesquisar nos Bike Vlogs, você vai ver ali a bacia do Macu, que fica ali à esquerda, né? Tem uma bela ciclovia aqui, o Canal 4. Mas eu decidi, nessa série, não fazer nas ciclovias, e sim, lógico, eventualmente, na ciclovia, mas, e sim pelas ruas. Então a gente está cruzando aí a Avenida Siqueira Campos, no Macuco. Aquela é o Canal 4, né, que vai para lá, no Imbaré. E aqui é a Rua Almirante Itamandaré. Uma ligação da, vamos dizer assim, liga a Avenida Conselheiro Rodrigues Alves à Avenida Afonso Pena. Ainda conserva construções antigas, né, e, vamos dizer assim, a ocupação do bairro do Macuco, que foi se expandindo aí, né. Uma rua tranquila, mas durante a semana, como eu falo, domingo é tudo tranquilo, aparentemente, né. Mas durante a semana, o trânsito aqui é bem intenso. O que acontece aqui também? É uma opção de rota para você ir para o Imbaré, ou ir para a ponta da praia. Ou para a parecida. Você que está no centro, ao invés de pegar as tradicionais Afonso Pena, e ir para as pessoas, que são avenidas bastante congestionadas, você pode ter essa alternativa aqui, que é o Mirante Itamandaré, e a Oswaldo Coca, onde que é a avenida, a rua que vem a seguir, na continuação. Então, é uma rua no domingo bem pacato, né. São aspectos que a cidade, de repente, vamos dizer assim, a especulação imobiliária, de repente, encontra, localiza, visualiza um lugar bom para a construção de prédios, e aí muda completamente aí, a cara do lugar, né. Mas, por enquanto, olha aqui, nós temos muitas casas, prédios baixos. Enfim. A gente vê, e agora a gente vai chegando aqui, justamente, na avenida Afonso Pena. Clínica Filete Veterinária, que é bem conhecida aqui na região. A Afonso Pena, que é uma avenida que tem uma ciclovia.